As perspectivas e o cenário político-econômico para o Brasil em 2018 foi tema do Almoçando com a Cix nesta quinta-feira, ao meio-dia, no Parque dos Pinheiros. O deputado federal do PP, Luiz Carlos Reis, foi o palestrante do dia. Ao longo de uma hora, o parlamentar falou sobre a corrupção no governo federal instalada com o Partido dos Trabalhadores. Ele também defendeu a necessidade de privatizações na estrutura federal e ainda defendeu a reforma da Previdência, desde que ela atinja as pessoas que possuem altos salários. Para o deputado federal, o próximo ano será melhor do que esse para o país. O Brasil já está entrando nos eixos. O que a gente via, e eu já citava na minha fala, a maior crise que a humanidade enfrentou foi em 1929. O mundo enfrentou. E no Brasil, em 2013, 2014, o que nós enfrentamos foi pior que em 1929. Em função do descalabro, do desencontro das contas públicas, do aumento dos gastos que nós temos hoje, por exemplo, e essas questões hoje estão sendo corrigidas. É muito difícil. O empresariado, os trabalhadores, os patrões do comércio, da indústria, da agricultura, todo mundo sabe do que eu estou falando, da dificuldade que passam hoje. Mas esse cenário está mudando. Está mudando porque começa a diminuir o juro, estabilizar a inflação, e também a perspectiva da diminuição da inflação e da volta dos empregos. Começa a haver novamente crescimento. Isso está acontecendo e a perspectiva já para 2018 é de ser melhor do que foi em 2017, que já foi melhor que em 2016. Esta crise, tanto política quanto econômica, ela foi gestada por um grupo político que estava no poder no Brasil há mais de 10 anos? Sim. O que a gente viu, tinha um projeto de poder no Brasil. Eu quero ganhar a eleição, a próxima eleição, não me interessa o que tenha que acontecer. Então, foi montado um projeto de poder e esse projeto está sendo, nesse momento, tentado desmontar. E aí, com isso, veio a corrupção. Além da falta de perspectiva, além dos 13, 14 milhões de desempregados que o Brasil adquiriu ao longo desses últimos anos, também veio esse mar de corrupção que vocês estão assistindo hoje na televisão, nos rádios, jornais, mídias sociais, enfim. Isso, de uma certa forma, o que o juiz Sérgio Moro, o que o Ministério Público Federal, ele simbolizando vários outros juízes, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal está fazendo hoje, é um bem para a sociedade. Quer dizer, nós estamos virando uma página no Brasil para que a gente possa entrar diferente para os próximos anos e principalmente na eleição de 2018. A corrupção veio toda ela à tona ou ainda tem muita sujeira debaixo do tapete? O pessoal está enxergando parte do que a gente está vendo ali. Tem o BNDES, tem Petrobras, tem fundos de pensão, tem, sei lá, tantas coisas que você está vendo aí, governos estaduais com problemas também. Isso aparece em cima dessa situação, empresas envolvidas, tem classe política, enfim. O que está se vendo é muito grande e o tamanho da dívida, da corrupção é intenso também. Mas o que eu já disse anteriormente, está aparecendo. De uma certa forma, vocês da mídia estão mostrando todos os dias o que acontece em Brasília, em qualquer estado da nação, os nomes que estão envolvidos nesse processo, as punições que começam a acontecer. Como é que você podia imaginar o dono de uma das maiores empresas, o Debrecht, por exemplo, preso. Ele está preso. Assim, muitos tantos nomes. Citei o nome dele, podia citar tantos outros nomes. A maior empresa de carnes do mundo, JBS, também nesse momento, que achava que estava acima do bem e do mal. Então, essas questões estão acontecendo e a gente tem perspectivas melhores e que essa corrupção possa ser banida do nosso vocabulário e que a gente possa ter perspectivas melhores para os próximos anos. O senhor defendeu durante a palestra aqui no Parque dos Pinheiros, na SICS, que o Brasil precisa privatizar. Por que a privatização é a saída para o Brasil no momento? O que eu mostrei, por exemplo, os investimentos na infraestrutura. Como é que o governo federal, com 12, 13 bilhões de reais, que foi o orçamento do ano de 2016, do Ministério dos Transportes, da Secretaria dos Portos e da Secretaria de Aviação Civil, como é que ele vai com 13 bilhões, por exemplo, ele vai construir as rodovias que o Brasil precisa, as ferrovias que o Brasil precisa, as hidrovias, os portos, os aeroportos que o Brasil precisa. Não tem dinheiro para isso. Então, tem que entrar, sim, a iniciativa privada. Nesse momento, você pega na área de energia, por exemplo, Eletrobras, com rombo homérico. Não tem condições de fazer o investimento necessário. Pega a própria Petrobras, que está se recuperando com o belo trabalho que o Pedro Parente está fazendo à frente da Petrobras. Se não tem capital externo que possa também ajudar na exploração, o Brasil não vai andar. E tem muita gente querendo investir no Brasil. Tem capital pelo mundo afora. O Brasil, hoje, pelas potencialidades que tem o Brasil, existe essa possibilidade, sim. E a gente vê que precisa de investimentos privados. O investimento público na área de energia, na área de infraestrutura, não existe possibilidade de fazer sozinho. Olha, pelo que o deputado federal Luiz Carlos Reis apresentou aqui em Farroupilha, a corrupção no governo federal ainda não veio toda ela à tona. Segundo o parlamentar, tem muita coisa e coisa graúda ainda a ser revelada. Vale destacar que nós temos a questão dos fundos de pensão e também do caso do BNDES, onde o volume de desvio de recursos é muito grande. Pelo jeito, ainda tem muita, muita sujeira debaixo do tapete que precisa ser liquidada e retirada. Talvez somente com uma mudança muito completa, muito ampla do sistema político no Brasil. Talvez somente com uma mudança muito grande, muito ampla do sistema político no Brasil. Muito obrigada. Obrigado. O que é isso?